A vereadora Sabrina Garcês propõe a criação de um cadastro de pacientes e clínicas que fazem algum tipo de tratamento estético em Goiânia. Vereadora, qual tipo de controle a senhora acredita que precisa existir desse tipo de atividade no município? Principalmente é o controle daqueles ambientes que estão aptos a executarem esse tipo de procedimento. Porque o que a gente tem visto são várias clínicas clandestinas abrindo suas portas por aí e fazendo vítimas nos seus pacientes. Então a partir desse cadastro as pessoas vão ter acesso a essas clínicas que estão aptas e se alguma paciente for atendida na rede pública de saúde com algum problema depois de ter passado por um procedimento estético, ela também tem que informar o nome da clínica, onde que foi feito, para que a gente melhore o controle e a fiscalização nesses espaços. Quer dizer, quem for fazer um tratamento vai ter aí a oportunidade de fazer uma verificação, de verificar se essa clínica atende aos padrões do município. Exatamente, aí a gente quer deixar isso de maneira mais acessível, porque hoje a paciente pode ver se ele tem alvará, espécie de alvará, mas é um trato muito complicado. Então quando a gente tem isso de maneira mais fácil, as pessoas vão ter um acesso melhor à informação. A senhora também propõe que a rede pública do município também seja informada de um paciente que, porventura, precise de algum socorro nas unidades de saúde depois de ter passado por um tratamento estético. Exatamente, porque aí nós conseguimos fazer essa fiscalização nas duas vias, tanto para a clínica se auto-identificar e aquela clínica que a gente sabe que é clandestina. Se ela fizer algum procedimento e der errado, com toda certeza essa paciente vai procurar o médico e aí ela vai ter que informar naquele momento onde ela fez o procedimento para que a fiscalização possa ir lá. O projeto foi protocolado e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça? Exatamente, foi protocolado no dia de ontem e acredito que mais umas três ou quatro semanas ele já vem do plenário.